Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você que tá assistindo a gente. Você tem algum problema com o personagem do seu jogo predileto ser negro? Ou com ela ser uma mulher? Você tem algum problema com ela ser mulher? Talvez por ser um LGBT, você tem algum problema com isso? Se você não tem nenhum problema com isso, você provavelmente é uma pessoa mais moderna, uma pessoa muito mais decente por respeitar uma pessoa pra ela ser diferente da maneira dela, sabe? Igualdade, respeito. Isso deveria ser uma coisa básica da sociedade. Todo mundo tinha que se respeitar pela diferença de cada um, sabe? Tratar cada um igualmente. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas a realidade é que o que tá acontecendo é uma inversão de valores e um verdadeiro racismo. que tá acontecendo, acredite não. Não com pessoas negras, mas com pessoas brancas. Porque os jornalistas de mídias especializadas estão reclamando e achando que é uma coisa ruim termos um protagonista homem, branco e hétero. E que isso é uma coisa ruim. É um absurdo. Então, galera, quem falou pra vocês aqui é o Leandro Central e hoje é o White. A gente vai passar pra vocês essa polêmica ridícula. Uma falta de respeito absurdo que está rolando na gringa com mídias especializadas. Sim, e no caso a polêmica aqui é com um protagonista branco. A gente vai explicar pra vocês essa história ainda. Mas resumindo pra vocês, é um protagonista branco. A galera tá hateando isso. Porque ele é homem, branco, heterossexual, tá ligado? E assim, o que isso interfere no seu jogo? O jogo ele vai deixar de ser melhor porque a pessoa é branca ou porque é negra ou porque é índio ou porque é mulher? Não, a gente tem vários jogos e vários exemplos de protagonistas homens, brancos, héteros, né? O do The Witcher 3, Uncharted 4, a gente tem também God of War, que foi jogo do ano. A gente tem Red Dead Redemption 2, o Arthur. Então assim, a gente tem vários exemplos aqui de protagonistas homens, brancos. O jogo não deixou de ser bom porque eles eram brancos. Isso aqui é patético. Lion, vamos explicar a história primeiro e depois a gente aprofunda mais no debate. Olha só que absurdo. O que tá acontecendo foi que, alguns dias atrás, a IGN americana, mídia especializada em jornalismo gamer, postou um vídeo em que o seu jornalista e um dos editores-chefes, o John Ryan, postou um vídeo de impressões iniciais sobre o mundo aberto de Days Gone. Então era um vídeo que ele devia passar informações pra gente de como o mundo se comporta, se a gameplay é boa, coisas assim, coisas com a gameplay. Não é nem história, é da gameplay. E ele faz um comentário maravilhoso, ficou reconhecido, que levou a um mar, uma enxurrada de dislikes, que foi o seguinte comentário. Eu tive que rodar meus olhos com descontentamento ao saber que eu teria outro protagonista, homem branco machão. Então o que acontece? Ele começa já o vídeo falando que ele acha ruim. Temos um protagonista que é homem, um protagonista que é branco e um protagonista que é hétero. Só queria ressaltar que o nosso querido John Ryan é homem e é branco, tá? Só queria ressaltar essa hipocrisia. E eu queria entender por que o fato de ele ser branco, ser hétero e ser homem é algo ruim, saca? Porque, por exemplo, Wyatt, você acha que eu acredito que Tomb Raider é pior porque a Lara Croft é uma mulher? Se fosse um homem seria melhor? Não, assim como também eu acho que você também não acredita que se ela fosse negra o jogo seria melhor. Não, ia ser a mesma merda, saca? Porque a gameplay, o mundo, as histórias é uma coisa. A sua cor, o seu sexo, o seu gênero, isso não me importa, mano. Saca? Isso não vai impactar a gameplay. O que eu acredito é um senso de representatividade. Por exemplo, quando o Overwatch foi lá e falou que a Tracer é gay, que a Tracer é lésbica, eu te pergunto, isso mudou alguma coisa pra você? Não. Mudou a gameplay da Tracer? Não, só mudou pra quem não se sentia representado. No caso, os LGBTs. E agora estão representados no jogo. Agora, um LGBT se sente representado em um Overwatch, porque a protagonista do Overwatch é LGBT. Cara, isso é bom pros LGBTs. Não muda nada pros outros. Exato. Porque você se sente representado, você olha pra aquele que pensa, caramba, ah, eu sou gay, e tipo, nossa, me sinto mal, porque as pessoas, sabe, são babacas, as pessoas não respeitam e tal. Quando você vê a Tracer, sabe, que é uma protagonista, mulher, e ela é gay, você se sente representado, você pensa, caralho, eu não tô sozinho, caralho, eu não sou um monstro, caralho, isso é normal. Isso é uma coisa boa, representatividade é uma coisa boa. Só que o que acontece? A representatividade tem que estar lá de forma natural. Ela não tem que ser enxotada na sua cara de forma obrigatória. Entende? Quando acontece de uma maneira natural, isso é uma coisa incrível, maravilhosa, que ajuda. Agora, quando é uma coisa enxotada e forçada, claramente, sabe, industrializada, é uma coisa ruim. E o que tá acontecendo aqui é que eles estão querendo enxotar, enxotar no padrão do público que, se o cara, se o protagonista é um homem e é branco e é hétero, isso é coisa ruim. Mano, aonde que isso é ruim? Cara, a gente tem uma diversidade tão grande hoje de protagonistas nos jogos. A gente tem mulher, a gente tem branco, a gente tem homem, a gente tem negro, a gente tem robô, velho. A gente tem animais. Criança, animal, a gente tem tudo, mano. A gente tem tudo. O que vocês estão reclamando que o cara é branco, homem e machão, velho? Olha só, olha a característica do cara. Olha a característica. O cara é motoqueiro dos Estados Unidos, provavelmente, sei lá, é um cara do interior. Mano, isso aí é um estereótipo que o cara que criou o jogo, o diretor quis passar, velho. Isso faz parte da história, do momento, da cultura, do local, do enredo do jogo, cara. E outra, é a direção artística, porque eles querem dar uma visão daquele mundo, uma visão artística desta maneira. É só respeitar a opção dele, correto? Por que que isso é mais ou menos por ele ser homem, velho? Não, e aí tem gente que fala, ai, os diretores estão perdendo a oportunidade de fazer um protagonista melhor. Por que que ele seria melhor? Não seria, cara. Ele seria melhor se ele fosse negro? Ele seria melhor se fosse uma mulher? Exatamente. E olha só, tem algum... Isso é racismo. É, racismo. E tem alguns comentários muito bons aqui que pegam esse cara na hipocrisia, por exemplo, e é tão babaca quanto o comentário dele, só que nesse caso, feito de forma irônica. No caso, o cara comentou aqui que é um dos melhores comentários. Estou me cansando de todos os jornalistas brancos da IGN. Que tal colocar um pouco de diversidade? Por favor, se demita. Olha só como... Não soa patético? Isso. É a mesma coisa, o jornalista falando que o jogo deveria ter um personagem que não fosse branco homem. Eu também não queria que tivesse jornalista branco e homem na IGN. E aí? Não soa patético isso? É ridículo. É ridículo. Mano, a gente tinha que estar lutando por igualdade, sabe? Por essa diversidade que está ocorrendo e ninguém está reclamando, velho. Saca? O que eu não entendo é por que o fato dele ser branco e ser um homem é algo ruim, velho. Por que vocês estão reclamando disso? Saca? Por exemplo, vamos supor que agora vai lançar o Watch Dogs 3, certo? O Watch Dogs 2 teve um protagonista homem negro. Se no Watch Dogs 3 for novamente um homem negro e as pessoas reclamarem porque ele é negro, você acha que vai dar processo? Provavelmente. Se eu virar e falar, nossa, o Watch Dogs 3 vai ter um protagonista negro. Nossa, que merda. Que racista. Eu ia estar sendo taxado de racista e eu ia levar processo. Saca? Agora, o cara está falando isso por ele ser um protagonista homem e branco, mas ele não está sendo taxado de racista, sabe? Pela galera. Ele não está levando processo. Entende a inversão de valores? Parece que só está funcionando para um lado da moeda. Isso é um absurdo. Porque a realidade é que não devia estar acontecendo nem para um lado, nem para o outro, nem para o branco, nem para o negro. Era para estar todo mundo se respeitando, velho. Era para estar todo mundo feliz com o fato de que a gente pode ter um homem, uma mulher, um negro, um branco, um gay ou um hétero representando qualquer game, velho. Saca? 2019, mano, para com essa porra, velho. Para com essa caralha. Respeita os outros, mano. Eu fico puto porque era para a gente estar vivendo de boas. E tem galera enchendo o saco, mano. Olha só que absurdo. A gente teve recentemente o anúncio do novo Star Wars Jedi Fallen Order. E o que acontece? A gente viu o trailer, né? Não vai ter microtransação, vai ser da EA, é um game single player da EA sem microtransação. Sabe? Tipo, um monte de polêmica, sabe? Notícias boas, né? A gente debatendo. Coisa boa, na real. E, mano, vai ser um jogo com uma puta de uma história. O diretor do novo Star Wars é o diretor do God of War 3, mano. A gente tem roteiristas de vários jogos famosos. E o protagonista vai ser um padawan, né? Que é um Jedi em treinamento. E ele vai ser atuado pelo Cameron Monaghan. É o cara que fez o Coringa na série de televisão Gotham. O cara atua bem pra caralho. O cara é um moleque jovem. E o cara atua bem demais, mano. O cara é genial. E o cara vai pegar agora pra atuar como padawan. Ou seja, ele é um jovem em treinamento. Saca? Mano, os papéis são perfeitos. Tudo bem, normal até aí. O diretor selecionou ele a dedo. Eu acho que ele vai ser incrível. O próprio ator falou que ele ficou muito feliz. Sabe? Que ele tá, tipo, louco. Ele não acredita que ele vai ser um protagonista de Star Wars. É uma das melhores oportunidades da vida dele. Ele ama Star Wars. Ele nem acredita que ele vai ser, sabe, um Jedi. E aí, mano, foi anunciado o jogo. E ao invés da galera falar sobre o fato de que é um jogo single player sem microtransação da EA. É um novo jogo contando mais histórias. É um novo jogo, um novo período do Star Wars. Não. A PC Gamer foi lá e fez um artigo falando que o protagonista de Jedi Fallen Order é uma oportunidade desperdiçada. Por que o protagonista é branco? Porque ele é branco. Porque ele é homem. Saca? E, cara, eles não estão criticando o trabalho do cara que vai, tipo, trabalhar no protagonista. Tipo, no caso, o cara que fez o Coringa. Eles não estão falando, tipo, da atuação. Que o cara é ruim em atuação. Eles estão falando que o jogo, teoricamente, vai ser ruim porque o cara é branco. É só isso. Isso é literalmente racismo com gente branca. Eu não acredito que a gente tá vivendo numa época que isso tá acontecendo. Mas são pessoas brancas sendo racistas com outras pessoas brancas. Parece que são pessoas querendo, tipo, militar pelas outras pessoas, sabe? Olha esse absurdo. Uma desenvolvedora da Ubisoft Montreal postou no Twitter respondendo ao lançamento, né? O anúncio, na real, do novo Star Wars. Ela falou, é, eu acho que nós temos espaço para mais protagonistas que não são caras brancos. Claro que tem. Tem um monte de protagonista que é mulher, caramba. Tem um monte de protagonista que é negro. Por que vocês estão falando isso, velho? Ela trabalha na Ubisoft, certo? Vamos falar da Ubisoft? Watch Dogs 2, protagonista? Negro. Negro. Assassin's Creed, Odyssey, acabou de lançar. É, Origins, teve o Bayek, era negro. O Odyssey, tinha um homem e uma mulher. Brancos. Brancos, mas homem e mulher. Sim. Diversidade. Tipo, mano, quantos jogos da Ubisoft você não tem, sabe? Diversidade de criar o seu personagem e ser... Olha só, eu queria dizer que em Watch Dogs 1, eles perderam a oportunidade de criar um protagonista melhor, porque ele era branco. Tipo, olha isso, mano, que absurdo. É a mesma coisa que vocês estão falando, velho. É a mesma coisa. E é uma desenvolvedora, velho. Uma desenvolvedora de jogos, mano. Já pensou se ela vai lá, ela desenvolve um jogo, eles viram e falam, ah, o jogo é legal, mas assim, o seu protagonista é uma mulher, ou seja, ficou uma bosta. Tipo, mano, você se sentiria bem se falassem que o seu jogo é ruim porque uma protagonista é uma mulher e isso é ruim? Mano, é um racismo totalmente ao contrário, saca? E tipo, mano, é um absurdo porque não era pra estar rolando nenhum tipo de racismo. Era pra estar todo mundo se respeitando. Não importa se é homem, mulher, negro, não importa, velho. Só respeita a visão dos caras, mano. Na moral, na moral... Cara, eu acho um absurdo o nível que tá chegando. São jornalistas, jornalistas e desenvolvedores falando uma coisa dessas, uma asneira dessas, saca? Não é como se a gente tivesse em, sei lá, nos anos 50, saca? Que, tipo, colocar um negro na televisão era um susto. Não, mano. Hoje em dia, tanto o negro, quanto o branco, quanto o homem, quanto a mulher, tem o mesmo acesso ao mesmo espaço, velho. Saca? E representatividade tá rolando. Eu entendo que todo mundo quer ter o máximo de representatividade possível, mas se você reclamar... Saca? Mano, isso daqui pra mim é racismo e eu não consigo acreditar que isso tá acontecendo em 2019. O mínimo que a gente tinha que ter é respeito um com o outro. Eu acho um absurdo que galera da mídia e galera desenvolvedores não estão tendo esse respeito, não estão servindo de exemplo pro público gamer. A gente devia estar se respeitando, não se competindo, saca? Mas, enfim, eu quero saber o que vocês acham sobre essa polêmica, velho. Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater sobre esse absurdo. E não se esqueçam, é claro, de se inscrever e clicar no sininho de notificações, se você não perde nenhum upload aqui do canal. Beleza? Então, por vocês, foi o Lion & White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.